Foi por volta das 3 horas da manhã no trevo de acesso a Francisco Beltrão no bairro Alvorada. O caminhão que tracionava uma carreta emplacada em Chapecó, Santa Catarina, tombou ao lado da PR-483. De acordo com informações colhidas no local, o motorista passou mal e perdeu o controle. Ele e um passageiro não sofreram ferimentos. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas não houve intervenção. A carga de produtos diversos era levada para Cascavel.